Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Gente, eu comentei aqui no Google Loss um vídeo, né? Que o Google Loss postou e eu achei muito bonitinho O jeitinho carinhoso dele, o vídeo que eu vi E eu comentei assim, ai que bonitinho, do fundo do meu coração E ai, gaysinhos, viadinhos, mau caráter Agressivos, violentos, me achincalhando Por quê? Porque eu usei a frase bonitinho Olha, eu queria dizer uma coisa pra vocês Não me chamo nego do Borel, não me chamo Ludmilla Não me chamo Anitta, não me chamo pessoas que dependem de vocês Da ditadura de merda de vocês, pra viver, tá? Vocês me respeitam, vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar Vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar Vão pra casa do caralho, porra Me respeitem também, caralho Vocês querem respeito? Vocês vão ter que respeitar O que que tem a ver peixe com gay, irmãos? O que que tem a ver peixe com homossexuais? Eu só tô trazendo esse exemplo pra mostrar como eles manipulam Como eles não jogam limpo com a sociedade Que o movimento gay, ele é articulado Que o movimento gay sabe influenciar e está influenciando no Brasil Políticas públicas e legislações Cuidado com a diferença entre o homossexual e o movimento gay Vocês vão pra casa do caralho Vocês me respeitam Que o buraco aqui é bem mais embaixo Não me chamo nego do Borel Não me chamo Ludmilla Não me chamo Anitta As coisas tem que ser do jeito que vocês querem? Que merda! Vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar Vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar Vão pra casa do caralho, porra Me respeitem também, caralho Vocês querem respeito e vocês vão ter que respeitar Quem falar sobre a prática da homossexualidade vai responder por crime de racismo Por crime de terrorismo Terrorismo Vai responder por crime contra a humanidade Vocês não tem ideia Não me chamo nego do Borel Não me chamo Ludmilla Não me chamo Anitta Não me chamo pessoas que dependem de vocês Da ditadura de merda de vocês Me respeitem também, caralho Que merda Vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar Vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar Que merda Que merda Me respeitem também, caralho Que merda Vocês querem respeito e vocês vão ter que respeitar Menino veste azul e menina veste rosa Aleluia Enio Obrigado.